Música Vai sentar, vai sentar no comandante Senta, vai sentar no comandante Senta na pica, na pica do zeta Vai sentar no comandante Senta, vai sentar no comandante Senta na pica, na pica do zeta Comandante No baile funk com as amiga Ela tava muito careta Dei o lance, dei o do boldo E ela veio pra treta O novinho que eu vou te falar Se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta É hoje que tu vai fuder Hoje tu vai dar A tua buceta Lá na treta Hoje tu vai dar A tua buceta Lá na treta Lá na treta Hoje tu vai dar A tua buceta Lá na treta Hoje tu vai dar A tua buceta Lá na treta Lá na treta Tenta, tuta, 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 tuta No baile funk com as amiga, ela tava muito careta Dei o lance, dei o do boldo e ela veio pra treta Ô novinha que eu vou te falar, se liga no papo que eu vou te dizer Tu veio pra minha treta, é hoje que tu vai foder Hoje tu vai dar a tua buceta lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta lá na treta Hoje tu vai dar a tua buceta lá na treta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!